Música Presidente da República, condecora veteranos na Inualo Noloresen. Presidente da República, Francisco Guterres Loli, é segunda semana, né? Condecora veteranos na Inualo Noloresen, rocular Ordem Timor-Leste, o título póstumo na Inhat, colar Ordem Timor-Leste na Inhat, medalha Ordem Timor-Leste, o título póstumo na Insanur-Sintolo, no medalha Ordem Timor-Leste na Inenuloresen. Condecoração, baseia o Decreto Presidente da República, número Rua 05, Bararin Rua, Rua 05, Rua, Lorenz Sanur-Sintat, Fulan Mayu, ato condecora Cidadão Nacional Cira, e a âmbito comemoração Tina Rua 0, Restauração Independência. Há muitos votos sobreviventes, Nenulo, Resinem, no saudoso Sanulo Resin, Ito, Macá, sim o reconhecimento na valorização, dura heróis no heroínas nacionais, e agora o apoio, 16 de maio de 2022, e a Palácio INV, por honra permanente, vai ter o líder político, Marquere, no heroínas nacionais, Presidente Nicolau dos Reis Urbados. Condecoração de Amém, Combateria de Libertação Nacional, Luta Armada, Frentista Interna, registrado ou validado, libertador e lei, classifica o lugar veterano, simulado a não reconhecimento, não valorização, o estado de modéstia nesta. Dia de vez, o rei-estado organiza, ato solenida, onde reconhece, não valoriza, combateria de libertação nacional, de uso e condecoração, Ordem Timor-Leste, grau colar. No estado, fomos professores, bastante dependentes de Sira, com a guia, não falo Sira. Seve estado moço, subacombatente na família Mártires, ato caro metem na fata, em princípio, no valor Sira, Nebe Iham. Vou agarrar o remato, ao meu mandato, no lugar presidente da República, ao acarca pela lei da tampa, combatentes, e da ida, no vacidadão do todo, ato caro metem na fata, em corra, no orgulho, pertence para o povo e rei, no barraia da luta, que vou aprestar. Na segunda fase da libertação nacional, a la conquia, que não há dúvida justiça social, e está precisando estar no fato, em sentido pertence da luta. E está aí ainda, que ele contribui para a luta, no lugar do mesmo partido político, que a organização social, que a religiosa, não há dúvida, o que vai atrás. Mas bem, ele trabalha lá no sentido coletivo, que está saindo ali, mas ele está muito, não há dúvida, nós, a dia a dia, ele tem a vida, mas bem, se há uma diferença para a vida, e não ser a família, a família e a comunidade e a família, não pode tomar dinheiro. Veterano Afonso de Jus, agradece para o Estado, no rússubá líder nacional, a Tuhamutuk, que desenvolve a nação, no liberta povo, russiquiak, no mukit. Tuhir dekretulei, número 20, Bararing Ruasya, lorong nem Fulang Mayu, kondekoração nem, a tu reconhecer em estrangeiro, no cidadão Timor, nem befoou na contribuição, bot, ba libertação patria. Adere tu simenes, GEMEN.